Salve, salve galera que é apaixonada pela música. Hoje nós estamos trazendo para completar a segunda etapa da entrevista com os sambistas de Cristo. Trouxemos aqui uma grande presença que é o Ninho, que também vai falar um pouco com a gente, além do Cleiton, do Marte, que também faz parte do grupo Sambistas de Cristo. Ninho, se apresenta aí para a gente. Beleza, isso aí, Fabinho. Estamos aí com o projeto Sambistas de Cristo. E a gente veicula o Evangelho por meio do samba, a cultura nacional que a gente tanto gosta, para a honra e glória do Senhor Jesus. É, Ninho, mas a gente costuma dizer, como eu conversei aqui com o Cleiton, a respeito da admiração que as pessoas têm pelo samba, pelo ritmo da música. Então, automaticamente, quando esse ritmo chega aos ouvidos das pessoas que às vezes ficam um pouco afastadas de Deus, quando você começa a tocar essa melodia, automaticamente você traz também essa galera para se juntar ao povo de Cristo. É isso aí, é uma forma de se comunicar com os jovens, é um ritmo envolvente, é com muito cuidado que a gente insere na casa do Senhor, haja vista que associa sempre o samba ao carnaval, mas a gente sabe que todos os ritmos foram criados pelo Senhor, e tudo é para o louvor dele, como também o samba. É, e a gente costuma dizer, né, Ninho, que tudo o que é feito com o coração, a gente tem uma resposta mais imediata, né? Esse projeto Sambistas de Cristo, que vem abraçando já a todo o Brasil, né? Inclusive, de vez em quando a gente tem acompanhado alguma coisa pelas mídias, né? É um trabalho que é sério, né? Direcionado justamente para poder resgatar vidas, né? É muito sério, e a gente sempre faz trabalhos voltados para fora, que justamente a igreja, ela foi feita para ser voltada para fora, para poder evangelizar, e a gente se caracteriza por causa disso. E envolve todas as pessoas que utilizam o samba para o louvor ao Senhor. Quem quiser, pode se achegar, tá entendendo? A gente não tem barreira denominacional, a gente só utiliza isso como ideal, o samba, para poder veicular o evangelho. Tá, e me diz um negócio, Ninho, você tem alguma composição sua? Tem feito alguns trabalhos aqui também na nossa cidade com esse tema? Tenho composições minhas, só que nós preparamos algo aqui que não é minha, tá entendendo? É de um grupo que nós conhecemos, que é o Amiel, que representa, mas a gente tem composições nossas também. É, inclusive nós temos um amigo aqui também que é compositor, que é o Coito, né? Mas daqui a pouquinho ele vai falar, gente. É uma coisa de cada vez. E uma coisa que o povo quer saber é a respeito... Teresópolis tem algum projeto, alguma visão para o ano que vem a respeito de sambas na praça? Olha, a gente realizou um evento na Praça Olímpica, foi uma bênção. A gente registrou isso, se você quiser, a gente até, se não me engano, né, Cleito? A gente trouxe o trabalho, então nós trouxemos aqui o dia que a gente louvou o Senhor ali na Praça Olímpica. E, com certeza, para o próximo ano, a gente está em vias de planejamento, sim. Só que nós tivemos esse imprevisto da pandemia, entendeu? É que atrapalhou muito. É, vetou, mas com certeza ano que vem, se tudo correr bem e a gente puder fazer, a gente vai realizar de novo esse evento na praça, para poder falar do Evangelho por meio do samba. É, como eu tinha conversado na primeira etapa da nossa entrevista, eu gostaria, e o programa está aí disposto a levar também essa oportunidade, que a gente tentasse abraçar várias comunidades, né, Ninho? Que eu acho que, tudo bem, pode ser central, sim, mas levar também o conhecimento, tanto do interior, quanto das comunidades um pouco mais afastadas, né? Eu acredito que, de repente, a gente possa levar, tipo um exemplo, Beira Linha, Rosário, e até o interior, como Água Quente, uma série de lugares que, de repente, a gente pode também louvar e de um jeito que todo mundo gosta, que é com samba, né? É, esse é um ritmo que se identifica muito com o público da periferia, com o público também, por que não dizer, da zona rural, porque hoje não tem tantas restrições assim. E o projeto, ele também vai girar em torno, não só de veicular o samba, o evangelho por meio do samba, mas também apresentar instrumentos musicais para as crianças, para elas poderem aprender como executar. Então, gira em torno dessa parte toda cultural. Seria como se fosse uma escola, né, Ninho? Isso, isso aí, isso aí. Para que você comece a dar um andamento a essas pessoas que estão chegando, que são as crianças, né? Também de gostarem do ritmo, né? E também praticarem, que isso é um jeito de tirar também um pouco dessas crianças da rua, né? Não só as que já estão na igreja, né? Porém, essas que vão vir a agregar também nessas localidades por onde nós vamos passar, que, de repente, possa também aprender um pouquinho de um instrumento maravilhoso, como esse do cavaquinho, que a gente enrola um pouquinho, mas toca alguma coisa. E outros também, como violão, né, guitarra, uma série de instrumentos que também são usados para louvar o Senhor, né? É, e o samba, ele tem uma característica bem prática. É, basta você ter um cavaco, um tantã e chegar numa rua, numa rodinha assim, e a criança tem acesso, não tem tantas barreiras assim, então é plenamente acessível. E isso aí viabiliza também a gente estar ensinando as crianças um aprendizado de um instrumento novo. É, e como eu tinha conversado com o Cleiton, nosso amigo aqui, o que que acontece? É, você reúne cinco, seis, vamos dizer, com uma quantidade pequena, e quando você começa com um tantã, um cavaco, às vezes um pandeiro, quem passa na rua geralmente é chamado a atenção, né? Independente de não ser o samba do mundo, porém, todo mundo para para escutar, pô, peraí, tem um sambinha rolando ali. Então, automaticamente, isso traz a pessoa também a escutar também a palavra de Jesus. É, é um ritmo convidativo. As pessoas, elas podem até não serem adeptas, mas com certeza chegam, gostam das pessoas executando os instrumentos, porque a gente tem sempre a preocupação de transmitir uma simpatia. E uma coisa também digna de nota, Fabio, é o seguinte, a pessoa, mesmo que não seja cristã, muitas das vezes a gente convida para poder tocar com a gente, tá entendendo? Que aí, tocando ali com a gente, sente que a gente tem a alegria e a verdadeira alegria, né? Com certeza que... A verdadeira alegria que é a vida eterna. É, como nós temos alguns amigos nossos, né, que de repente estão até nos assistindo, que eram do samba e partiram para ouvir um pouco mais a palavra de Deus, né? Nada contra quem não gosta, quem é adverso a isso, porém, é uma opção que a pessoa tem, porque se ela se sente bem dentro de uma igreja e continuando a fazer o que ela faz, né? Eu acho que isso aí é viável, né? E agradável para a vida do cidadão, né? E você vai perceber, Fabio, que as músicas, elas são bem estudadas, bem trabalhadas, pautadas sempre nas escrituras sagradas, porque quando a gente fala assim, dá a ideia de que a coisa é feita de qualquer jeito. Não é. O Projeto Sambista de Cristo tem isso em mente. Sempre se pautar pelas escrituras sagradas para poder fazer os seus sambas cristãos. Isso é bacana. Inclusive, essa composição que eles vão apresentar aqui, tem tudo a ver com a passagem da Bíblia, que é do filho pródigo, né? Que vem contando uma história que está dentro da música, junto com o contexto bíblico, né? Que você, que a pessoa não fique, assim, dispersa de não saber o que está sendo feito, né? Então, automaticamente, quando você vem falando a letra da música, você está falando um pouco do presságio da Bíblia, né? É isso aí. A parábola do filho pródigo. E, é claro, sempre preservando a característica nacional nossa, cultural nossa, porque isso falta um pouco. Então, a gente sempre se baseia na Palavra de Deus, que é o principal, e colocando a cultura nacional. Então, vamos lá, para essa galera maravilhosa, vamos ouvir um pouco de uma música falando sobre o filho pródigo. Aleluia! Glória a Deus! Filho meu, volta! Se é que quer me escutar, Filho meu, volta! Essa é a voz do seu pai, Filho meu, volta! Se é que quer me escutar, Filho meu, volta! Essa é a voz do seu pai, Eu sou o seu pai, mas que eu sinto de nome, Por favor, não sonhe aonde você vai, Você entra e sai, já é o início do dia, Nem se quer dar bom dia, Nem se pede do pai, Perigo a porta já está batendo, O abismo convida, Tu aceita e vai, simbora! Filho meu, volta! Se é que quer me escutar, Filho meu, volta! Essa é a voz do seu pai, Mais uma vez, Filho meu, volta! Se é que quer me escutar, Filho meu, volta! Essa é a voz do seu pai, Eu sou o seu pai, Mas que eu sinto de nome, Por favor, não sonhe aonde você vai, Você entra e sai, já é o início do dia, Nem se quer dar bom dia, Nem se pede do pai, Perigo a porta já está batendo, O abismo convida, Tu aceita e vai, simbora! Filho meu, volta! Se é que quer me escutar, Filho meu, volta! Essa é a voz do seu pai, Filho meu, volta! Se é que quer me escutar, Filho meu, volta! Essa é a voz do seu pai, Filho, me faz o carinho, Me chama de Deus, Filho, me faz o carinho, Diga agora o seu pai, Filho, me faz o carinho, Me chama de Deus, Filho, me faz o carinho, Diga agora o seu pai, Filho meu, volta! Se é que quer me escutar, Filho meu, volta! Essa é a voz do seu pai, Filho meu, volta! Se é que quer me escutar, Filho meu, volta! Essa é a voz do seu pai, Muito bom! Glória a Deus, aleluia! E agora vamos também ouvir a palavra de Cleiton Dulorde, que é o nosso amigo, um dos representantes do projeto Sambistas de Cristo. Cleiton, fala um pouquinho sobre o evento que houve lá no Rio, que você participou. Maravilha! Antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado, Fábio, pelo convite. A casa agradece. O irmão Marcos hoje conosco também, né? Que faz parte, nós fazemos parte hoje do grupo Resenha Santa, que ainda está em construção, mas é uma das nuances aí de Sambistas de Cristo no Clube Teresópolis. Fabinho, em relação à tua pergunta, o evento Samba da Paz, ele foi realizado no último dia 7 de novembro, na igreja Projeto Vida Nova de Irajá. Nós tivemos aí a presença de aproximadamente 30 ministrações, entre cantores solo, grupos e demais irmãos, e foi uma bênção. Eu digo que tudo coopera, a Bíblia, na verdade, a Bíblia é quem diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por que eu digo isso, Fábio? A princípio, a liderança central do Projeto Sambistas de Cristo havia feito uma programação diferente daquilo que aconteceu no último dia 7. Porém, Cristo quis que fosse de outra forma, porque o alvo é sempre alcançar vidas. E isso foi um sucesso. Nós saímos daqui, eu, Marcos, o irmão Felipe, né? Eu perdi a oportunidade, mas vai haver outra próxima e com certeza eu estarei lá junto com vocês. Em nome de Jesus, será uma honra. O Grupo Resenha Santa saiu daqui, na verdade, nós não fomos propriamente como grupo, porque nós fomos com outro intuito, que também era um intuito participativo, mas não de ministrar, não de tocar propriamente. Enfim, tivemos sim a oportunidade de ministrar com o nosso irmão querido Bruno de Carvalho, que está nos assistindo aí. Grande abraço. Abraço para ele. Abraço ao Sidney Persiliano, presidente do Sambistas de Cristo, e toda a nossa liderança. E, enfim, o pastor Adriano Suede, também quero deixar aqui externar o meu carinho, que foi quem nos participou do convite ali na hora, e a gente estava verdadeiramente com um desejo no coração em ministrar, mas já sabendo que... Poderia acontecer, né? Exato, que o nosso foco ali era um pouquinho diferente. Mas, enfim, foi muito bacana, foi muito legal. Nós tivemos a oportunidade de ministrar alguns louvores, participamos aí efetivamente do evento, e foi uma bênção, foi tremendo. Para você ter ideia, Fábio, pessoas que estavam do lado de fora, tiveram a oportunidade de entrar, ouvir o samba, o samba cristão, e acharam, assim, algo muito diferente daquilo que havia em mente. É como a gente tinha falado, não importando o seu raciocínio, que quando você escuta uma música boa, que é um ritmo agradável, a pessoa acaba chegando. E foi, eu acho que, mais ou menos, o que deva ter acontecido lá, né? Exatamente. Pessoas que estavam passando pelo entorno, ouviram igreja, portas abertas, essas pessoas entraram, se sentiram à vontade, se sentiram acolhidas, e tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho do samba cristão, o evangelho pregado através do ritmo popularmente brasileiro, que é o samba. É, e você vê, né, Cleiton, que é gostoso quando você consegue abraçar almas, né? Quando você sente que aquela pessoa que, de repente, não tinha o conhecimento de que existia música de Cristo, né, em ritmo de samba, ele vem como se estivesse envergonhado, e quando ele se sente à vontade, né, em ouvir que aquela palavra entra pelos ouvidos dele, pô, eu acho que é engrandecedor, né? Sem dúvida, Fábio, até porque esse é um dos principais intuitos, né? Infelizmente, como o irmão Marcos, né, o Ninho colocou com muita propriedade no início, existe um certo bloqueio, um certo ainda preconceito, em relação ao, quando se diz, samba, e aí você fala, samba cristão, então, associa-se, erroneamente, a questões que, de certa forma, chegam até a erotizar, coisa que, dentro do evangelho, isso não existe, porque, como o nosso irmão nos disse aqui, e é uma verdade, quem institui cada ritmo é o Senhor Jesus, então, independentemente da religiosidade particular de cada pessoa, o ritmo é criado por Deus, ou seja, uma vez que Deus cria, assim como o samba, o funk, os ritmos populares, como o sertanejo, o funk, e tantos outros, o inimigo também, por muitas das vezes, por intermédio do desconhecimento nosso, como seres humanos, que foi Deus quem criou, toma posse de algumas situações, e traz essa negatividade, mas o samba é essência, o samba é cultura, o samba é diversidade, e o samba é de Deus. Poxa, e é um ritmo que abraça o brasileiro, né, Cleito, porque desde o momento, hoje a gente passa por uma dificuldade, com essa pandemia, de não poder aglomerar muitas coisas, né, de muita gente, mas mesmo assim, o calor humano, quando você consegue se conscientizar, e se encontrar com os irmãos, né, é muito bom, por quê? Porque o samba tem esse poder, a música, é, agregada ao samba, consegue trazer uma massa bem grande, como você pode ver, que você já participou, eu participei várias vezes, de eventos do samba do mundo, né, e quando você faz um evento para Cristo, é uma novidade para muitas pessoas, que é por isso que o programa está trazendo vocês aqui, justamente para poder divulgar cada vez mais esse trabalho, e com certeza que se perpetue por vários anos, né, para que possa ser louvado e ministrado a palavra de Deus junto ao samba, que eu acho que é o representativo, e, gente, a representação do nosso amigo Cleiton e do Ninho, que estão aqui representando os sambistas de Cristo. Amém, Fábio, que assim seja. Nós temos, não só nós, como eu digo, quando eu digo nós, no sentido geral da palavra mesmo, né, os sambistas de Cristo, trazemos, nós trazemos no coração, essa vontade, esse desejo de apresentar realmente o samba, de uma forma muito peculiar, que é através da palavra, como foi dito aqui pelo Marcos também no início, né, as composições, elas são sim pautadas na Bíblia, jamais, isso eu posso te dizer com muita tranquilidade, você vai ouvir algo que não condiz, que não seja condizente com algum trecho bíblico, com algo que seja relatado na Bíblia. Ela tem um fundamento, né? Exato, exato, não é simplesmente escrever aleatoriamente, até porque, tanto o Marcos, como eu, como acredito que todos, grande parte dos sambistas, posso dizer assim, todos, antes de escrever um louvor, primeiro a gente pede a Deus, que nos dê inspiração, a gente pede a Deus, que nos use como canais de bênção, porque o samba, a música, o nosso intuito é levar ao coração dessas pessoas, que de alguma forma, passam por algum tipo de dificuldade, que muitas das vezes nós já passamos também, e pode ser que até passamos, o fato de hoje sermos cristão, não significa que não tenhamos problema, muito pelo contrário, a diferença é que, através do nosso problema, criamos na solução que é Cristo Jesus, e apresentamos isso através da música, através do louvor, através do samba e do pagode. E assim, mais uma vez, nós vamos encerrando, mais uma entrevista com Clayton, do Lorde e Ninho, que são os representantes do Sambistas de Cristo, de Terezópolis, e agradecendo mais uma vez, a audiência de cada um, e vamos assistir um clipe, a respeito do projeto Sambistas de Cristo, fiquem com Deus, e que Deus os acompanhe. Sambistas de Cristo, Toda manhã, toda manhã, de praxe dos tardes, grato pelo sono que me deste, é, tu me conhece, acredita em mim, tua promessa é bela, até mesmo depois do fim, e segue assim a hipopeia, que a consegui me ligou, e não sou a ideia, Eu processei, a beca já preparei O cafezinho da missionária Cátia, ó, me inspirei Eu apertei, eu crei no beat Segui destino de MQV Rolando o som do meu primo É o hino pra quem residir em comunidade Nunca esqueci da nossa rede Eu vou acessar, eu vou compartilhar O samba na batida, a galera vai louvar Eu vou na zona oeste, zona norte, zona sul No morro pro asfalto, sempre encontrando um No rap é perdão, ei, adora aí DJ O samba na levada com Jesus, o nosso rei Samba no refrão, eu canto lalaiá Deixa Jesus entrar na sua vida É, indo pra mim também com vários manos Um jirraguim na boca se acabando Plantando e as tinhas ali chorando O que fazer? Seguimos aqui orando Tudo quase pronto, chegamos com a negrada Hoje aqui em Irajá está rolando uma cruzada Gostou isso aqui, deu o toque